Pô, ele não aperta tanto, não. Quero ficar assim, pai. Pô, tentei amarelo, pô. Eu tô entendendo. Eu vou te fazer na linha, eu vou te fazer na linha, mas ele é, na óculos, na óculos. Acertou? Não. Enquanto? Não. Você tem dado um pouco. Eu vou te fazer. Eu vou te fazer. Aqui! Pai, tira isso daqui pra mim! Ai, vai! Tira isso! Eu vou pra tirar! Como é que eu tô com isso? Ai, dá pra tirar! E pra que o mimi? Mimi na mão! Dá! Eu vou pra tirar! Agora como... Vai ficar aqui... Vai ficar aqui. Não pode ir... Vesquinha! Vesquinha! Cadê essa? Certinha cocôzona! Fico de ai! Pai! Fui! Fui! Foi? Ai! Fico de ai! Fico de ai! Fico de ai!